TV Fama Taon! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um meu, seu nosso TV Fama. E o programa de hoje, olha, tá quente. Tá tão quente que eu botei regata, ó, de novo. Tá aqui passando calor, entendeu? Porque é muita fofoca, o mundo somoso não para. Sabe os BBBs de agora? A gente já tem antes e depois deles. Será que eles já mudaram demais? Você quer entrevista exclusiva? A gente tem com o Projota, comentando essa edição do BBB em mais. Com ela, que é sempre muito elegante. Ela nunca desabona. Sandra Nemberg vai dar pinta aqui pelo TV Fama hoje. Mas sabe quem vai dar pinta por aqui hoje também? Os dois apresentadores mais elegantes da TV brasileira. Boa noite, Nelson Rubens. Boa noite, Flávia Noronha. Ô, Fifito, eu acho que você tá com saudade daquela praia de Pernambuco. Só... Ah, se tivesse com saudade... Nelson Rubens, não esconda o seu sonho de viver de sunga. Como é que chama lá? Praia da Boa Viagem. Sunga Branca, hein, Fifito? Igual o seu look de hoje. Não desfarte sua vontade de viver de sunga. Sunga Branca. Sunga Branca. Praia da Boa Viagem. Triquine, Flávia. Triquine. Boa noite, Fifito. Boa noite, Nelson. Boa noite, Brasil. Vamos que vamos hoje. Tem mais caminhão ali no Cia Gésper do que no Brasil inteiro. Se conta, viu? Bomba! Quinta-feira. Que dia é hoje, Nelson? Quinta-feira, né? Que dia? 26. Bomba! Caso de polícia. Uma cantora famosa que some das redes sociais e autoridades são chamadas por fãs. O que está acontecendo, você vai saber hoje. E romance secreto de ator e diretor global é revelado. E depois de muito tempo, viu? Quem são eles? Você vai saber daqui a pouquinho. Essa então saiu da biblioteca. Né? Vai ser muito mais o programa de hoje, né, Nelson? Tem muito mais. Veja! Mais bomba! Tá curioso, curiosa? Você vai saber o que está acontecendo agora, no mundo dos famosos. Veja! Hoje no TV Fama, exclusivo. Sandra Annenberg explica a curtida em haters. Atriz na gringa. Sônia Braga é estrela em nova comédia com Jennifer Lopes. Quinta-feira, 26 de janeiro. E o TV Fama já está no ar. Vamos começar com tudo, hein? Direto com notícias quentes e rapidinhas. Zari Fontoura e Beto Goulart comemoram juntos mais um ano de vida. E Angélica dança nas redes sociais. Muito bem acompanhada. Veja se você reconhece essa pequena menina. Você piscou e a filha da Angélica e do Luciano Huck já está desse tamanho. A apresentadora encantou os seguidores ao surgir Dançando com Eva. E a gente está chocado como ela está enorme e linda. Mariana Goldfarb desabafou após relembrar assédio sexual. Em entrevista para Patrícia Cogutti, a modelo disse que quem sofreu abuso, infelizmente, convive com a culpa. Mariana resgatou dois episódios, sendo que o mais traumático deles aconteceu dentro do provador de uma loja. E depois disso, ela nunca mais voltou ao shopping. Destino de Maisa Silva dentro da Globo estaria sendo estudado com atenção pela alta cúpula da emissora. Segundo informações do colunista Fernando Melo, do site Área VIP, a ex-SBT poderia comandar ainda este ano um programa que contaria com entrevistas com influenciadores e astros do cinema nacional e internacional. A atração poderá ser exibida nas tardes de sábado, antes do caldeirão com Mion, mas também não estaria descartada a possibilidade da apresentadora fazer parte do elenco de uma novela global. Tiro Lipa está sendo processado em 22 mil reais por danos morais e materiais. Um torcedor do Palmeiras contou ao site UOL, que gastou 19 mil reais ao comprar uma viagem para Dubai para acompanhar seu time durante o Mundial de Clubes, depois de ver uma divulgação dos pacotes feita pelo humorista em suas redes sociais. Acontece que o torcedor informa que a empresa responsável pela organização da viagem não prestou o serviço após o pagamento. Com isso, ele acionou a justiça contra Tiro Lipa, que informou através de sua assessoria que desconhece o processo. Goleiro Bruno poderá parar na cadeia novamente por não pagar a pensão do filho Bruninho. Segundo o Jornal Extra, um pedido de prisão está sendo expedido contra o goleiro, que deve 11 mil reais ao menino. Ari Fontoura e Bete Goulart comemoram juntos mais um ano de vida. Ari, que completou 90 anos, e Bete, que fez 62, sopraram as velhinhas em uma festa conjunta e contou com um bolo para cada um. Lindos, né? Parabéns aos dois grandes nomes da dramaturgia brasileira. Boa! Êêêêê! Você quer ganhar um prêmio brincando? Então prepara! Se você já for assinante do RedeTV Plus, loga no aplicativo. Se não for, já virando novo assinante agora, porque aqui é a coisa na tela. Chegou a hora de sortear aqui no TV Fama um mini processador para você em casa. Vai cozinhar em alto estilo, fazer pratos incríveis para o almoço e jantar. Bom demais, não é não? Olha só! Você quer levar esse prêmio e vários outros? Todo dia tem prêmio aqui no TV Fama? Por apenas 5 reais por semana no maior festival de prêmios da TV brasileira. RedeTVplus.com.br Aqui você leva para casa prêmios com videogame, airfryer, forno elétrico e esse mini processador. Muito bom, não é não? Então pode tirar o QR Code da tela que já me avisaram aqui que temos vencedor. Parabéns para vocês! Se você ainda não é assinante, assine e você pode levar para casa até 300 reais na hora. RedeTVplus.com.br com vocês no estúdio. Agora olha só, a gente vai ver ela muito feliz também em ritmo de samba. Tá vendo aí a música, né? A gente vai para os preparativos de mais uma musa pronta para estrear na passarela do samba. A família Eise Mihaly dessa vez vem como Rainha de Bateria. Como serão os preparativos dela? Ela mesma conta, dá uma olhada. Quero saber se agora, aqui, pisando já neste local, já está começando a sentir o gostinho da sua estreia que está chegando ainda. Meu Deus do céu, gente, olha, um beijo para todo mundo que faz a TV Fama. Eu adoro estar aqui em primeiro lugar, né? Eu estou sentindo realmente aquele friozinho na barriga, não tem jeito. É a minha estreia no Carnaval Paulista. Então, além da emoção que o Carnaval traz para a gente, a estreia dá realmente aquela tremedeira na perna. Estou muito feliz, acolhida. E ainda por cima é uma estreia como rainha. Não é que você está estreando só no Carnaval Paulista. Você está estreando como rainha. Você está entendendo? Olha, gente, é muita responsabilidade. Eu estou muito feliz com tal responsabilidade porque, realmente, eu acho que é isso. A gente trabalha para isso, para evoluir, para ter grandes momentos como esse. Afinal de contas, a Independente Tricolor merece todo o seu capricho, todo o seu preparo. Esse preparo que já está rolando há muito tempo. Desde o ano passado, a gente está conversando com você. Lipo LED, enxerto no bumbum. Como é que tem os resultados e você já está satisfeita? Você já chegou onde você queria alcançar para poder estar aqui, belíssimo? Olha, gente, realmente, os procedimentos me ajudaram a ter uma segurança a mais. Eu acho que tem que dar uma ajustada um pouquinho. Eu não consegui ter tempo hábil para poder fazer os exercícios que eu queria, mas eu acho que a gente está em um ponto bem legal de realmente representar na avenida. e eu acredito que daqui falta o quê? Uns 22 dias. Vai dar certo. Vai chegar. Mas eu não posso encerrar, porque você tem muitos compromissos hoje e agora, mas eu não posso encerrar sem antes te perguntar o que temos por baixo disso. Eu não posso. Eu preciso pedir para você abrir. Hoje eu vim todo cobertinho, dia 5 eu venho toda a amostrinha, tá? João, me ajuda aqui a privar e vamos mostrar essa mulher gato. É uma loucura, gente. A gente pensa em tudo. Existem também os erros, os acertos. A gente vai ajustando para sempre estar a altura da nossa bateria, vai. A gente tem que mostrar todo o capricho, todo o trabalho que ele teve para soltar o nó. Mulher, que bom que eu pedi para você abrir esse roupão. Muito obrigada e fique mesmo aqui junto com a gente, tá? Vem ver, vamos continuar ao vivo nesta quinta-feira. Vamos agora para aquele giro, giro das famosas. Pois é, você é que nem eu que gosto de ver mulher bonita mesmo. Admirar? Então admira, pode admirar. Camila Queiroz, sem calcinha, por uma causa muito boa, viu? Você vai ver por quê. E Isla Verde mostrando os bastidores. A gravação em que ela parece apenas de biquininho e continua uma mamãe, né? Já é mamãe super gata. Bora que as nossas musas estão chegando e vamos começar logo de cara com a deusa Isis Valverde. Toda serelepe, Isis mostrou os bastidores de um comercial ou uma novela, não sei, não importa. O que importa é que ela está linda de viver, exibindo um corpasso de biquíni. Bruna Linsmaier impactou a gente com esse sorrisão e também com o corpão. A atriz compartilhou com seus fãs um dia de mergulho no Rio São Francisco. Vamos combinar que a beleza da atriz ficou perfeita nessa paisagem. Por falar nisso, nossa top das tops Alessandra Ambrosio está no Brasil encantando as areias cariocas. Linda demais sempre. E Lecha, que foi pro ensaio da Unidos da Tijuca e ainda fez um vídeo quando chegou em casa. A rainha de bateria colocou o bumbum pra jogo. Maravilhosa, né? Alguém sabe qual é a cor preferida da Lívia Andrade? Ela vai te mostrar agora de biquíni azul em algum lugar desse planeta. Lívia mostrou suas novas curvas dentro de um biquíni perfeito. Helena Fernandes parou a internet ao publicar estas fotos. A atriz de 55 anos aparece usando biquíni em um dia de sol e calor no Rio de Janeiro. E fala sério, olha essa barriga chapada. Sabe como a Geise Arruda comemorou o aniversário de São Paulo? Mandando muitos beijinhos de frente, de lado e de costas. Diz aí se ela não arrasou nesse biquíni vermelho com uma boca estampada. E fechando nossas beldades de hoje, Camila Queiroz. Sensualizando dentro de um vestido todo recortado. Onde dá pra ver que é impossível usar calcinha aí. Mas quem é que tá preocupado com calcinha? O TV Fama fica por aqui. A gente pode falar mais do Wolf Maia amanhã, Nelsa e Flávia. Às nove e meia. Beijo, Fefi. Boa noite pra você, Fefi. Boa noite pra você. Flávia, você foi vista na fila da Disney. Você era criança? Gente, essa história. Encontrei com a Sandy na Disney quando era pequena. Que tudo? Fazer um sonho. Beijo até amanhã lá no e-mail.